A Lição de um Velho Sábio Um jovem buscador foi visitar um velho sábio que vivia no alto de uma montanha e contou-lhe sobre suas dúvidas e questões sobre a vida, mas principalmente a respeito do amor. O sábio, calmamente escutando, olhou direto para os seus olhos e disse-lhes apenas uma palavra. Ame, calando-se imediatamente. O rapaz, insatisfeito com a resposta, disse, mas ainda tenho as dúvidas. Ame, disse-lhe novamente o sábio. Diante do desconcerto do jovem e após um breve silêncio, disse-lhe o seguinte. Meu filho, amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é dedicação e entrega. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. O amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie. Seja paciente, regue e cuide. Esteja preparado porque haverá pragas, secas ou excessos de chuva. Mas nem por isso abandone o seu jardim. Ame. Ou seja, aceite, valorize, respeite, dê afeto, ternura, admire e compreenda. Simplesmente ame. Sabe por quê? Porque a inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avarento. A docialidade sem amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. Autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A vida sem amor não tem sentido. Apenas ame. O sábio fechou os olhos e entrou em um profundo silêncio. Tocado pelos ensinamentos do ancião, o jovem foi cuidar do seu jardim. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.